Pra matemática tem que ter disposição, pra matemática tem que ter habilidade Essa dança ela não é mole não, eu tenho o que falar, são cinco equações A primeira é devagarzinho, é só aprendizagem Um mais um? Dois A segunda é mais difícil porque é quatro menos dois? Dois E a terceira é assim ó, é só pra complicar um pouquinho Duas vezes dois? E a última é assim ó, é só pra mais difícil Cinco dividido por cinco?